Olá, alunos da EJA Ensino Médio, nós temos aí a nossa décima primeira etapa, né? Eu sou o professor Virgílio e a gente vai conversar e estudar um pouquinho mais ali sobre biologia. Então vamos ver aí qual é o conteúdo da nossa aula de hoje. Então hoje a gente vai estudar aí a nossa aula 86 de biologia, como eu falei, e a gente vai trazer aí o conteúdo dos peixes, né? Um assunto muito bacana aí pra gente que é aqui da região norte, né? A gente gosta de um peixe, né? Então olha só, quando a gente estuda aí sobre os peixes, a gente tá iniciando nossos estudos sobre os vertebrados, né? A gente já estudou lá sobre os animais invertebrados, agora a gente inicia os estudos aí sobre os animais invertebrados, certo? Aqueles que possuem coluna vertebral. Vamos ver essa diferença pra gente relembrar de invertebrados e vertebrados? Olha aí na nossa imagem. Então olha só, invertebrados são aqueles que não possuem coluna vertebral, certo? Como as minhocas aí no exemplo da imagem. Já os vertebrados são aqueles que possuem coluna vertebral, seja ela óssea ou cartilaginosa ou mista, né? Das duas, seja tanto óssea quanto cartilaginosa, como por exemplo, do vertebrado nós temos aí o gato aí na imagem, certo? Então relembrada a diferença de invertebrados e vertebrados, agora a gente vai dar um foco maior nos vertebrados, né? Onde nós temos a presença da coluna vertebral e também a notocorda, que é o que a gente vai observar o conceito aí nessa próxima imagem. Olha só. A notocorda é um bastão cilíndrico e maciço, constituído por células e substâncias gelatinosa. Por ser rígida, a notocorda sustenta o corpo do embrião, né? A gente encontra lá sustentando o corpo dos embriões, né? Dos animais, essa notocorda. Então como a gente pode observar aí na imagem, nós temos aí, ó, esse embrião desse animal e você observa ele aqui de lado, né? Vamos dizer assim, nesse corte longitudinal, aí você consegue observar a notocorda, fica localizada aqui próximo a essa região que está aí amarela e a gente está marcando aqui de azul. Nessa versão mais frontal do animal, nesse corte transversal, a gente consegue observar aí a notocorda, né? Olha aí, de frente, vamos dizer assim, recortada. É esse círculo aqui, ó, que é correspondente a todo esse tubo aqui que a gente está observando, né? Que é esse bastão cilíndrico aí que nós estamos vendo. Na próxima imagem, nós temos então os animais que são os cordados, né? Que são todos aqueles animais que possuem a notocorda, no qual pode estar permanente, né? Durante todo o período de vida daquele animal, ou então fazer parte em algum momento de sua vida, né? Como aquele período embrionário onde nós vivemos. Todo vertebrado é um cordado, mas nem todo cordado é um vertebrado, como no caso dos próprios cordados, que eles possuem notocorda, mas não são vertebrados, tá? Aí na imagem, na próxima imagem, a gente vai ver a definição de protocordados, que são animais que possuem a notocorda, mas não possuem o esqueleto ósseo, certo? Eles têm a notocorda, mas não têm esqueleto ósseo. Representados por dois subfilos, nós temos aí os urocordados, né? Pela classe aí, no caso, as subfilos urocordata, são as assídeas, e as cefalocordatas, no caso dos anfiochos, que estão aí na nossa próxima imagem, né? Aqui nós temos as assídeas, aqui nessa imagem de número um, e na imagem de número dois, o anfiocho, né? São exemplos aí de protocordados, certo? E vamos agora iniciar aí o nosso estudo sobre os peixes, né? Como eu falei aí, é a primeira classe de vertebrados que a gente estuda, né? Quando vai estudar sobre os vertebrados. E é o grande conhecido nosso, né? Não há alguém aqui na nossa região norte, né? Que não goste ou que conheça aí alguns peixes, né? A gente tem muitos, há uma grande variedade de espécies de peixes, né? São diversos nomes aí. Se a gente fosse pedir para citar, a gente ia passar o dia inteiro aqui, citando os nomes dos peixes só da nossa região, fora os outros que a gente vai encontrar aí Brasil afora, né? Vamos ver aí um pouco mais sobre os peixes na próxima imagem. Os peixes, então, são vertebrados aquáticos, né? O meio de vida deles aí vai ser a água, tanto faz doce quanto salgado, que respiram por brânquias e possuem nadadeiras, né? É muito importante a gente relembrar sempre o modo de respiração que vão ser por brânquias e também a sua locomoção que se dá por nadadeiras. E eles são animais pecilotérmicos, isso significa que a temperatura do corpo vai variar de acordo com a do ambiente. E eles percebem as vibrações transmitidas pela água por meio da linha lateral, que é o que a gente vai observar aí na nossa próxima imagem. Então, olha só, a gente tem uma imagem aí do peixe, né? Praticamente um jaraqui, só faltou ali estar com aquela cauda coloridinha, né? De amarelo e preto, mas a gente tem aí o nosso peixe e aí no lado, aqui ao lado, a gente vai marcar de amarelo, nós temos essa linha e ela é bem fácil de visualizar. Se você pegar ali um peixe e for olhar ele de lado, você consegue observar essa linha. É a chamada linha lateral, ó. Toda essa... Deixa eu marcar de novo aqui. Toda essa área aqui, ó, você encontra. Ela vai desde a cabeça até a nadadeira caudal dele. E aí nós temos as nadadeiras ventrais, né? Essas que estão localizadas aqui no ventre, as nadadeiras peitorais, a nadadeira dorsal, que é essa mais superior aqui, ó, que a gente está observando, a nadadeira anal, essa aqui embaixo, fica próxima ao ânus do animal, e a nadadeira caudal, né? A cauda desse peixe, o que a gente chama popularmente de rabo, mas é cauda. Então, olha aí, essa linha lateral, como a gente observou, ela tem essa capacidade, ela vai funcionar ali como um órgão sensorial para o peixe, né? O peixe, se ele estiver... Ele está ali nadando e ele vai perceber as vibrações da água, pode ser que esteja se aproximando um predador desse peixe, um animal que vai se alimentar dele. Então, ele vai perceber aquela movimentação ali na água, através dessa linha lateral, certo? Vamos ver aí mais características gerais dos peixes. Olha lá. O órgão, na verdade, o coração desses peixes, eles vão ser divididos ali em duas cavidades, um átrio e um ventrículo. Eles possuem, alguns deles possuem a bexiga natatória, que é um órgão em forma de bolsa, e vai ser preenchido por um gás, e faz com que esse peixe suba ou desça, né? Se ele quiser subir para a superfície, ele se enche de gás. Se ele quiser descer lá para o fundo do rio, ele vai secar, né? Ele vai retirar esse gás, né? Sistema nervoso deles é formado por encéfalo, como o órgão central, a linha lateral que nós acabamos de comentar, né? Que é sensível a vibrações, e a excreção dele vai ser em forma de amônia, certo? Com base na presença ou ausência de maxilas, a gente vai poder classificar esses peixes em agnatos e guinatostomados. Os agnatos, eles não possuem maxilas, tá? E a gente está observando aqui, ó, como esses indivíduos ali, no caso das lampreias, por exemplo, a boca desses agnatos, ela vai ter um formato circular, e ela vai ser toda envolvida ali de dentes, né? E aí a gente tem a ausência de maxila. No caso do guinatostomados, eles possuem maxila, né? E a maioria dos peixes existentes é guinatostomada. A maioria dos peixes que nós conhecemos são guinatostomadas, como esse tambaqui que a gente está vendo aqui na imagem. Olha a diferença da boca, né? A gente já vai ter uma boca, né? Com a presença dessa maxila, né? Ela vai conseguir abrir, fechar, né? Tem os dentes superiores, inferiores, por exemplo. Ok? Aí na próxima imagem a gente vai ver como a gente vai dividir os guinatostomados, né? Que são representados por dois grupos. Nós temos aí os condríquites. Olha lá, condríquites são dotados de esqueleto cartilaginoso, tá? São peixes ali que não têm esqueleto ósseo. Eles têm um esqueleto formado por cartilagem. E como exemplo, nós temos os tubarões e as arraias, né? Tubarão vai ser muito difícil da gente encontrar aqui na nossa região, mas arraia a gente encontra. E nós temos os osteíctes. Como o nome já diz aí, ó, ósteo, né? São dotados de esqueleto ósseo. Como, por exemplo, o nosso conhecido tucunaré, que é um peixe de água doce. É um osteícte, é formado ali por o seu esqueleto ósseo. E aí, como nós falamos anteriormente, a gente vai ter ali uma grande diversidade de peixes, né? Aqui na nossa região. A gente vai ter ali... A gente vai ter ali uma grande diversidade como nós falamos. E olha só, olha só que interessante. A gente tem aí a piranara, por exemplo. A piranara, que é uma conhecida de muita gente, e é um peixe, né? Como a gente sabe, é peixe, a gente já pensa logo em escama. Mas a pirarara, ela vai ter ali o seu corpo, ó. Ela é formada por uma espécie de um couro. Aqui nós já temos o pirarucu. O pirarucu é um dos maiores peixes ali de água doce, né? Muito apreciado ali na culinária, como nós vimos. Tucunaré também, né? Tem esse formato ali, esse aspecto todo pintadinho. Tem uma espécie de uma rodinha colorida na sua cauda, né? E a piranha, que é temida aí por muita gente, por ser carnívora, né? Mas não todas, né? Algumas espécies ali são carnívoras. Ela não precisa ter medo, porque ela só vai atacar algumas pessoas se ela sentir aquele cheirinho ali de sangue. No caso, essa pessoa entrar na água com uma ferida aberta, por exemplo. E aí nós falamos, então, dos peixes ósseos, né? Que são os osteíctes, aí eles estão passando novamente, que são justamente aqueles que têm um esqueleto ósseo, tá? Independente se eles têm escamas ou couro, mas o seu esqueleto lá vai ser ósseo, certo? Agora a gente vai ver outras características, né? Outras diferenças ali desses peixes, por exemplo. Agora a gente vai ter ali diferenças ali de osteíctes e condríctes. Os condríctes, né? Como o tubarão, por exemplo, são peixes que possuem esqueleto cartilaginoso. E aí, o que a gente vai ter diferente no seu revestimento? As escamas deles, elas já vão ser formadas por um material mais rígido e em formato ali placoide. Elas vão formar umas placas, como a gente está vendo nessa imagem. E elas ainda vão ter uma espécie de uma ponta, como a gente está vendo aqui, ó. Que é formada ali por dentina, né? O mesmo material que forma o nosso dente. Então elas têm esse aspecto aqui, como a gente está observando. A boca dos tubarões, ela vai ser localizada aqui embaixo, ó. Ela vai ser nessa porção ventral. Não é frontal, como no caso do tupunaré, né? Ela vai ser mais aqui embaixo. E aí, na próxima imagem, olha que curioso. O que a gente está vendo aqui nesse detalhe é a sequência de peixes ali... De peixes, não. De dentes do tubarão. O tubarão, ele vai apresentar ali várias fileiras de peixe. Porque como ele é um predador, né? Ele vai estar sempre caçando ali o seu alimento. Nisso, ele vai perdendo alguns dentes. E ele já vai ter outros dentes ali na sequência para repor, substituir aquele dente que ele perdeu. Então, você observa aqui, ó. Uma, duas, três fileiras já de dente para fazer essa substituição, tá? E aí, na outra imagem, a gente observa o nosso famoso osteícte, né? Aqui é como se a gente estivesse vendo aqui um tambaqui por dentro, né? Com as suas espinhas, que é o que... O certo é a gente falar osso, tá? São os ossos ali desse peixe. Todo o seu sistema aí, como a gente pode observar, ok? Vamos ver as principais diferenças aí na próxima imagem. Olha só. Eles vão apresentar, então, o seu esqueleto. No caso, os condríctes têm um esqueleto cartilaginoso. Os osteíctes, esqueleto ósseo. A respiração, né? No caso, as brânquias, as brânquias dos condríctes, elas vão ser sem opérculo. E no caso dos osteíctes, os osteíctes, elas têm o opérculo, que é justamente essa... É como se fosse ali aquele papo ali, aquela bochecha lá do peixe, por exemplo. Quando a gente vai comprar um peixe, a gente observa justamente aquela parte ali, que é o que a gente conhece popularmente como guelra, né? Mas o nome certo, o nome científico, são as brânquias. Então, o peixe, principalmente os peixes ósseos, eles vão ter bem aqui, próximo aqui da cabeça, né? Nessa região da cabeça, os opérculos, que aí você levanta e vê se ele está fresco, né? Se o peixe está fresco. Se estiver bem vermelhinho, aquela guelra, que são as brânquias, as pessoas sabem que eles foram pescados recentemente. E aí, então, continuando nessa imagem, a gente vê mais informações ali. A boca dos condríctes, no caso dos tubarões, elas são na posição ventral, que fica ali embaixo do corpo. Dos peixes ósseos, né? Dos osteíctes, elas são na região frontal. Reprodução. Dos condríctes se dá pela forma de clasper. Ela acontece de forma interna. Nos osteíctes, a fecundação é externa. A fêmea vai liberar os ovos ali na água e o macho vai fazer, liberar os seus gametas e fazer essa fecundação que é externa. Desenvolvimento dos condríctes, ele é direto. Dos osteíctes, é indireto. Eles vão formar uma espécie de uma larva, do seu filhotinho ali, que são os alevinos. As escamas. As escamas, então, dos condríctes é de formato placoide, como nós já vimos. Dos osteíctes, é de forma dérmica. A cloaca, né? Os condríctes não possuem. Os osteíctes possuem. Bexiga natatória, que é aquela que vai ajudar o peixe subir e descer ali na água. Condríctes não tem. E os osteíctes, sim. Excreção dos condríctes vai ser na forma de ureia e dos osteíctes na forma de amônia. As classes dos condríctes, como nós vamos observar aí na próxima imagem, olha só. Os representantes são tubarões, as arraias, as quimeras. A maioria deles é predadora, mas nem sempre são predadores ativos, como o tubarão-baleia. As arraias têm o corpo achatado e as nadadeiras pitorais expandidas. Passam a maior parte do tempo no fundo arenoso ou lodoso. As quimeras diferem dos demais condríctes por terem as branquias cobertas por opérculos. Certo? Então, mais informações aí sobre os peixes, tanto ósseos quanto... Agora são os peixes ósseos que a gente vai observar. Vimos aí condríctes, agora vamos ver sobre os peixes ósseos na próxima imagem. Olha lá. Representam mais de 95% das espécies de peixes viventes. São bastante espécies de peixes. Presença de bexiga natatória e opérculo protegendo as aberturas das branquias são divididos em duas classes, actinopterígeos e sarcopterígeos. Os sarcopterígeos, a gente vai ver aí na próxima imagem. Olha lá. Sarcopteríge, né? Grupo com nadadeiras carnosas e um suporte ósseo. E eles apresentam como representante os peixes pulmonados e os celacantos, também chamados aí dipinóicos. Acredita-se que esse grupo é ancestral dos vertebrados terrestres, como exemplo, a piramboia, né? E aí, na próxima imagem, nós temos os actinopterígeos que apresentam por característica principal as nadadeiras sustentadas por raios, as nadadeiras raiadas. A maioria de seus representantes é ovípara e suas larvas, um pouco semelhantes aos adultos, são chamados de alevinos. E acontece um período ali para os peixes, que a gente também conhece bastante, que é aquele período da piracema, que está relacionado com a reprodução deles. Observa aí a nossa próxima imagem. A piracema, então, é o momento, aliás, é o movimento dos cardumes de peixe que nadam rio acima contra a correnteza para realizar a desova no período de reprodução. Aí tem gente que gosta de aproveitar esse momento para pescar ali os peixes, mas é um período muito importante para eles se reproduzirem. Tentem evitar essa pesca na piracema. Ok? Agora nós vamos praticar um pouquinho aí na nossa DLI. Questão de número 1. Os peixes vivem em ambientes aquáticos e para sobreviver nesse ambiente contam com uma variedade, uma variada quantidade de adaptações. Uma dessas adaptações é a bexiga natatória, que possui como função, vocês vão ler aí as alternativas, ver onde está a função da bexiga natatória e marcar a correta. Na questão de número 2, nós temos aí uma professora que resolveu aplicar uma prova prática sobre o conteúdo de peixes. Leiam a questão com calma, aí os alunos concluíram que se tratava de um peixe ósseo após observarem qual característica. Vocês vão marcar aí qual a característica relacionada, certo? Estão aí nas nossas alternativas. Então, boa atividade para vocês e já já a gente retorna para interagir. E aí Música 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 Muito bem, chegou o momento da gente conferir as respostas aí das nossas atividades da DLI vamos lá para a nossa primeira questão a resposta então da nossa primeira questão que falava aí sobre os peixes e tal e a bexiga natatória qual é a função dessa bexiga natatória temos aí letra A, letra B na nossa próxima imagem a gente tem a questão, na verdade a alternativa correta, que traz ali como a função da bexiga natatória controlar a profundidade do peixe na água certo? Então olha aí, nosso gabarito a resposta certa é a letra D e o comentário então a bexiga natatória é encontrada em peixes ósseos e atua com um órgão hidrostático que controla a profundidade do peixe auxiliando a nadar em direção à superfície ou em direção ao fundo na nossa questão de número 2 a gente teve aquela situação lá onde a professora aplicou uma prova prática sobre peixes né ela colocou na mesa um exemplar e pediu para os alunos identificarem se era ósseo ou cartilaginoso os alunos concluíram que se tratava de um peixe ósseo após observarem tal característica qual foi a característica que eles observaram? aí está então a nossa resposta né eles observaram que a boca está localizada na região frontal né o peixe ósseo ele tem a boca ali na região frontal então a nossa resposta correta é a letra D e olha só nos peixes ósseos a boca está localizada na região anterior que é a região frontal diferentemente dos peixes cartilaginosos em que a boca fica na porção ventral do corpo além disso peixes ósseos possuem opérculos protegendo as branquias e não apresentam cloaca certo? então essa aí foi a correção da nossa DLI né as nossas duas questões parabéns aí a todo mundo que participou que acertou e a gente se encontra numa próxima aula até mais e a gente se encontra e a gente se encontra